A TV Lapa Digital conversou também com a grande estrela dessa noite aqui no triatlo municipal, que é Luzineia Silva. Luzineia, é um prazer imenso estar conversando com você, Luzineia, e eu queria que você falasse a respeito aí da importância da gravação desse CD, desse DVD, perdão, e a importância do lançamento desse novo CD impactante, né? Isso, é um prazer estar falando com vocês, que estão nos vendo aí agora, né? Na verdade, foi uma promessa de Deus na nossa vida, e a expectativa veio até mais além do que aquilo que nós esperávamos, graças a Deus. O evento foi uma bênção, muita gente, né? Muitas participações, e eu só tenho que agradecer a Deus por esse trabalho, esse meu novo CD impactante, tem também o DVD, que vai ser lançado agora também, né? E eu estou muito feliz por esse trabalho que nós realizamos nessa noite aqui no teatro municipal. Deu pra ver que hoje, pelas outras cidades, as pessoas sempre ouvindo, e impactante, impactante, eu queria que você deixasse aí um pedacinho dessa música, que é linda demais, esse hino, né? Esse hino é muito lindo, e parabéns aí pelo seu sucesso. Muito obrigada, então vamos cantar. Vai ser impactante, quando Deus se levantar do seu trono de glória, vai virar o cativeiro, vai tirar a pedra, se prepare pra chegada da grande vitória. Vai ser impactante, vai ser impactante, o efeito vai causar uma revolução, vai gerar capacidade, vai acontecer, muitos sonhos e projetos vão acontecer, Deus vai junto pra peleja, tu irás prevalecer.